Núcleo que chega aí, ó Cabeça de gato Cabeça de gato Cabeça de gato com gerógio Vou lá engravatar, né? Então, pai Nada pra fazer Vamos tirar o tédio andando engravatado Andando de um O shopping de gravatar é outro nível, cara Cuidado E essa evolução toda, né? Então Esse cara da equipe, tá ligado, né? Oe Esse cara da equipe, tá ligado, né? Esse cara é isso aí, da frente Tá montando Acho que ele nem se ligou É uma Ferrari, gente Ele tá pesta fera, rapaz Não conta nela, desgaça Tá do lado, mano Diga aí, doido Vou descer descalço mesmo, pai Eu não sei Aqui, galera, a gente pode ver Um carro De corrida, esportivo E uma Ferrari do lado, né E o meu copiloto, Géo Quem diria? É, pai Quem diria, Géo? É de Recife, pode ver se na Recife É de Recife, pode ver se não é? Encontrar um Ferrari hoje No rolêzinho da gente Bora chamar o cara pra dar um rolê Bora Na DBLU aí, ó É de Recife, pode ver se não é um carro desse, não É não, pai Nem parece que é gravata É demais E aí vai ser o patrão aí Os caras estão de Recife A cavalaria ali na frente Estilo das antigas, tá ligado? Antigamente não era assim O policial era de cavalo É, era Tá voltando o tempo antigo O dinheiro que surgiu a rua É legal, velho, isso aí Estranho Olha o carro de Gugachorro É nada Ninguém não, Gugachorro Vem da cana Eu vou passar, eu posso? Falando com o rolado aí Aí vai chumando Vou ver a cara de Gugachorro Pode ficar mais topado do gravatar Cadê a cara do gravatar? Olha ele ali Deus me livre e guarde Não Não, valeu Eu não voltinha por aí Oi? Não, não, Henrique Ninguém não, Gugachorro E aí, Guga E aí, Guga Embaixo A Ferrari Muito massa Eu já deixo de olhar para as meninas Tá bom Entra, galera Entra, galera